Essa porra é pio no beat Bum 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 ye, olha essa rapa Que senta na um 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 ye, senta na eh, senta na eh Senta na bum 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 ye, olha essa rapa Que senta na um 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 ye, senta na eh, senta na eh, senta na eh, senta na Bum 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 ye, ela balançando a bunda, casaco, camuça, oh ye Diz que se perde, se molha, cê beijo tua nuca, oh ye Chamo, sabe que eu te ganho, convoca as maluca, oh ye Quando tu tá só comigo, promete que chuta Quanto mais eu fumo, meus B.O., assumo mais, tem rei, tem mano, mais eu faço grana Tem uma pra junho, tem outra pra julho e tem três pra cada final de semana Tô vivendo sujo, só aberdito cujo, todo som que eu faço faz milhão faz grana Raxixi, charuto, fugindo, faz judo, o que acaba em pizza começa inchando Bum 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 ye, olha essa rapa Um ye, quer senta na um 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 ye, senta na eh, senta na eh Quanto mais beat, mais hit Quanto mais drink, mais beat Hoje eu tô, tô sem limite Então senta, senta, senta firme Bora, para aqui pra eu te ver direitinho Trinta minutinho a gente faz um filme Te falei que hoje o dia só termina pela manhã Corona, oh Faço rime grana facinho Fumo beck no sapatinho Bebo whisky, dropo bala, cuzona Mas é pra fala, mistura cerveja com vinho A danada gosta de mim Jogando essa rapa pra mim Sabe o que chicote estala, sobe e desce na minha vara Senta e me que nem trampolinha Bum 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 ye, olha essa rapa Um ye, quer senta na um 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 ye Senta na eh, senta na eh E agora bateu, tô no matrix Chapada no baile como eu na kicks E ela quis me chupar, mas antes ela disse Só cuidado com o cabelo que tem aplique Tô tipo Superman voando sem capa Dedo pro alto no baile para papap Pra eu achar minha consciência quero um mapa Fora se me passa o beck pro dar um tapa Bota no gostoso no bumbum dela E ela goza mais alto que uma vovuzela Sem perder a postura que isso não pode Estiloso na pista como moonwalk Yeah Olha essa rapa Senta na um 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 ye Senta na eh, Senta na eh Senta na bum 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 ye Olha essa rapa um ye Que é Senta na um 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 ye Senta na eh, Senta na eh Senta na...